Música Aleluia! Quem é que está preparado para começar esta cruzada de verão? Quem é que está? Pergunta ao irmão do teu lado, estás preparado? Deus tem algo para ti hoje Viemos para receber um toque de Deus, amém? Glória a Deus! Hoje é tempo de louvar Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós Hoje foi o primeiro dia desta cruzada de verão Começámos por um louvor muito animado com os curiacos Hoje é tempo de louvar a Deus Hoje é tempo Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós Hoje tivemos uma palavra sobre o amor Porque Deus é amor Porque a Bíblia diz, não é? Que se eu tiver tudo Mas se eu não tiver amor De nada me vale Amém? Então vamos viver em amor Vamos devolver este músculo do amor que Deus nos deu E vivermos juntos como uma família unida Cheia de amor E de seguida Fomos abençoados com a palavra de finanças De que Deus realmente quer nos abençoar a todos nós E é isso que eu quero levar ao seu coração hoje Deus quer abençoá-lo Deus quer fazer de si uma pessoa muito próspera Deus quer fazer de si uma pessoa riquíssima Mas para com Deus Deus não vai permitir que você seja abençoado para construir o seu reino Deus não vai permitir que você seja próspero Para que você crie e faça dessa prosperidade aquilo que apetece neste mundo Deus vai abençoá-lo Prósperamente Ricamente Mas para que só Jesus seja glorificado através dessa riqueza Tivemos dois convidados especiais As maravilhosas E também a Manuela Bravo Que vieram com músicas extraordinárias Relativamente à palavra de Deus Nem se sentem na roda dos escarnocedores Bem dito o homem Que não anda segundo O conselho dos íntios Nem se detém do caminho dos pecadores Ai, és caminho, és verdade Meu mover, meu andar Porque eu confio em ti Sempre em ti Somente em ti E eu confio em ti Sempre em ti Somente em ti Alô, alô do Brasil, Dede Alô, alô, como ouviram ou não? Estamos a ouvir muito bem Então, digam glória a Deus bem forte Estou aqui em Ribeirão E estamos a assistir A um grande fogo de Deus Já estivemos na Assembleia de Deus Que comemorou 100 anos E é uma honra para nós E foi uma coisa espetacular Estive em Córdoba Estive em Buenos Aires Monte Video Em todos estes lugares Eu vi um derrame da unção de Deus Gigante Estamos a preparar agora mesmo Para treinar mais missionários Vindos aqui da América do Sul A ir tomar conta De tantos trabalhos Que já temos em fala espanhola E depois tivemos uma palavra Durante toda a reunião Sobre vencer este mundo Porque temos poder O poder que sai das nossas palavras Através de ouvirmos E ouvirmos a palavra de Deus Se você quer ter a mesma vitória que Jesus Se eu quero ter os mesmos resultados Que Jesus tinha quando andou aqui na Terra Nós temos que falar às coisas Declarar morte às coisas más E declarar vida Àquilo que nós queremos que viva À nossa família À minha família é abençoada Está cheia de alegria Cheia de paz Cheia do amor de Deus Nós temos que falar para essas coisas E foi assim esta reunião De grande sucesso Libertação E assim vamos continuar Durante toda esta semana Nesta cruzada de verão Assim aconteceu no Porto Como também aconteceu no Algarve E vamos continuar pela semana fora Fiquem então connosco Breve, muito breve Nós iremos reumbrar